Minha diretoria, se você não baixou o futebol, baixe agora, não estou escondendo meu sorriso porque evidentemente, mas enfim, baixe o futebol aqui no primeiro link da descrição ou no QR Code aqui em cima, o melhor aplicativo que tem tá pra você acompanhar as próximas partidas, afinal de contas no domingo se decidem todos os campeonatos estaduais, sábado e domingo pelo Brasil, o campeonato paulista não tá decidido, mas caminhou bastante pro lado do meu Tricas, que é o seguinte, São Paulo jogou uma grande partida contra o Palmeiras hoje no Morumbi, venceu o jogo por 3x1, poderia ter sido até mais, o Palmeiras jogou muito mal, foi a pior partida do Palmeiras aí que eu vi nos últimos anos, nos últimos anos eu não sei, mas nos últimos meses seguramente, e o São Paulo tem todo o mérito de ter conseguido fazer com que o Palmeiras fosse anulado dentro de campo, e o São Paulo tem uma coisa com o Palmeiras, é muito louco isso, eu tava vendo aqui agora os melhores momentos do Fluminense Fluminense e Flamengo, é impressionante quando chega num clássico, ainda que tenha gente que diga, não, isso não existe mais no futebol e tal, não sei o que, quando chega no clássico irmão, as coisas acontecem, é muito louco isso, o Fluminense bateu o Flamengo por 2x0 no Maracanã, Maracanã lotado de flamenguista, aquele timazo do Flamengo, eu nem vi o jogo ainda, eu vi só alguns lances, porque que é a televisão aqui do lado, mas é muito louco, o Palmeiras é bicampeão da América, o São Paulo tava numa puta crise e tal, o Palmeiras tem um time melhor que o de São Paulo, é evidente que tem, é bicampeão da América, né, indiscutível, e aí o São Paulo pega no Morumbi, lota o Morumbi, faz aquela puta festa linda antes do jogo, cria o ambiente e através desse ambiente o São Paulo pode se discutir qualquer coisa do São Paulo hoje, você pode discutir se funcionou o Igor Gomes, o quanto foi sorte por ter sido um pênalti, uma bola desviada, você pode discutir o que você quiser, o que você não pode discutir é o tanto que o São Paulo brigou pela vitória a mais do que o Palmeiras, isso é indiscutível, o São Paulo lutou do primeiro ao último minuto pra ganhar um título, pra buscar um título loucamente, claro, vamos ser justo e honesto, é óbvio que hoje estão em prateleiras diferentes em questão de ambição, é óbvio que esse jogo pra este elenco do Palmeiras, ele é um jogo menor do que é pro São Paulo, é óbvio, pros meninos do São Paulo, essa é a primeira decisão deles, são garotos, caralho, ganhar, tem o Campeonato Paulista, que não é grande coisa, mas é um título em cima do rival e tal, pra quem acabou de ganhar duas vezes a Libertadores, é óbvio que esse jogo é menor, que o Palmeiras, ah, foda-se o Campeonato Paulista, né, claro que o Palmeiras quer ganhar, mas ele quer ganhar de uma maneira diferente do São Paulo, né, o São Paulo tem, assim como no ano passado, uma gana de ganhar esse Campeonato muito maior do que esse elenco do Palmeiras que acabou de vir de coisas muito maiores do que isso, então vamos ser justos, não dá pra esperar que o Palmeiras vá ralar a cara na grama pra decidir um Campeonato Estadual, por outro lado, é um clássico, é uma decisão, o torcedor também quer ganhar esse tipo de jogo, além de ganhar Libertadores e tal, o torcedor também quer ganhar do rival, né, então, não acho que o Palmeiras não lutou, acho que o Rogério Senna anulou muito bem, nos primeiros 15 minutos de jogo, o jogo foi razoavelmente aberto, os dois times tentaram buscar o gol, só que aí, o Rogério Senna, eu achei até que ele poderia ter já entrado, mas o ajuste que eu notei é que a linha defensiva do São Paulo não avançava juntamente com o time tão em bloco como normalmente se faz, a linha defensiva ficava um pouquinho mais, por quê? Porque a cara do Palmeiras é retomar a bola e contra-atacar, esse é o jogo do Palmeiras, e a saída de bola do São Paulo tava ruim, o São Paulo tava errando muito passe na saída de bola, e isso tava proporcionando pro Palmeiras uma jogada de mano a mano, que se você deixar o Rony e o Dudu, irmão, fudeu, eles vão passar, e aí eu vi que a defesa do São Paulo ficou um pouco mais, na medida que ela ficou um pouco mais, quando o Palmeiras retomava a bola, a defesa do São Paulo tava atrás, ela recebia de frente essa jogada, não era mais aquele lançamento do Palmeiras que pegava os dois mano a mano tentando fazer linha de impedimento, então eu acho que o São Paulo conseguiu anular razoavelmente a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, essa jogada do Palmeiras, e aí o Palmeiras não tinha outra, porque o Palmeiras não é um time que vai pra frente, em bloco, não é esse, o Palmeiras é um time reativo, ele retoma a bola e com velocidade ele busca o gol, não é a característica do Palmeiras jogar de outra forma, e aqui também não vai crítica, eu não gosto, já disse 500 vezes, eu prefiro um time que tome a iniciativa, mas é absolutamente respeitável, a opção do Palmeiras funciona, o Palmeiras é bicampeão da América, tudo certo. No intervalo do jogo, o Rogério Senna volta melhor ainda do que o Abel, porque o Rogério Senna consegue empurrar o São Paulo pra saída de bola do Palmeiras, e deixar o Dudu numa situação em que o Dudu não tem quase nenhuma possibilidade de receber a bola, e quando você tira a bola do Dudu e do Rafael Veiga, quando você interdita o lado onde está o Dudu e o Rafael Veiga, irmão, esquece, a criação não vai vir pelo outro lado, não vai rolar, não vai ser, dificilmente vai ser que o Scarpa vai fazer sozinho, o Rony é um jogador muito limitado nesse sentido de criação, e aí o São Paulo começa a achar alguns contra-ataques, e aí vem vários fatores que nós vamos discutir aqui. Primeiro, o São Paulo tem uma sorte fodida contra o Palmeiras, isso é indiscutível, né, o São Paulo, o gol do Cicinho, que nunca mais na vida dele é certo, né, no final do ano passado, o São Paulo fez um gol contra o Palmeiras, que a bola desviou no zagueiro e entrou, então, o São Paulo dá sorte contra o Palmeiras, assim como o São Paulo dá azar contra o Corinthians, é histórico, é assim, o que eu vou fazer? E hoje, de novo, né, uma bola que desviou, o pênalti, enfim, dá pra você discutir tudo isso? Dá, a bola do Palmeiras também pode ter desviado, não é conclusiva a imagem que eu vi ainda, mas pode ter desviado também. A questão do pênalti, e vai se discutir muito durante a semana, é o seguinte, os hábitos estão orientados hoje a marcar esse tipo de pênalti, o que não quer dizer que eu concorde que isso seja pênalti, eu acho um absurdo que o jogador esteja com os dois braços colados no corpo e isso seja pênalti, eu acho um absurdo, mas é o que tá sendo dado há mais de dois anos, encostou a mão na bola na área, pênalti. Ah, se tiver colado no corpo, eu acho que isso aqui é colado no corpo, é uma forma de você pular. Eu não acho que ele botou a mão pra aumentar o espaço nem nada. Então, pra ser muito honesto, eu se fosse o VAR não teria chamado o árbitro. Se eu fosse o árbitro, vendo o lance, talvez eu falasse, bom, a recomendação é essa eu vou até dar. Mas se eu fosse o VAR eu teria falado, cara, segue o jogo, porque não foi nada escandaloso, não foi nada notável, mas enfim, dentro da orientação, pênalti. Dentro do bom senso, isso não poderia ser pênalti, não deveria ser pênalti, mas é o que tá sendo marcado no futebol, infelizmente. E aí o Palmeiras dessa vez foi vítima, outra vez ele vai ser beneficiado, já deve ter sido por essa nova orientação. Mas enfim, o São Paulo com 3x0 iria pro Allianz Parque com o título nas mãos. Com 3x1, o São Paulo vai bem adiantado pro Allianz Parque. Não significa que ele tenha o título nas mãos. É absolutamente possível imaginar que o bicampeão da América possa fazer 2x0 em casa em absolutamente qualquer adversário da América do Sul. Não tem nenhum motivo pra achar que isso já tá resolvido. 3x0 eu diria que estaria bem encaminhado, porque fazer 3x0 no rival, o rival sabendo que joga pelo resultado, porra, é difícil. Ainda mais o Palmeiras que é um time reativo, né? Agora o 2x0, vai ser difícil o Palmeiras? Vai. Tá bem pro São Paulo? Tá. Mas dá. Tá? Dá. O Palmeiras, só pra efeito de você comparar os números de jogo hoje, o Palmeiras chutou 5 bolas no gol do São Paulo. O São Paulo chutou 13 no gol do Palmeiras. Não foi um jogo de grandes finalizações, chances de gol pra caralho, não foi isso. Mas foi um jogo muito intenso, muito duro e muito movimentado. Então o tempo inteiro a bola trocava de lado, a correria e tal. Você tem a impressão que você tá vendo um jogo dinâmico. Dinâmico ele foi, mas ele não chegou às finalizações, né? As finalizações aconteceram, mas muito menos do que sugere aquele ambiente do Morumbi, do jogo brigado, corrido e tal. Acho que o Rogério mexeu melhor com o Abel, inclusive. Embora o time do Palmeiras não estivesse rendendo o suficiente, tem algumas peças que eu não mexeria e o Dudu é uma delas, tá? Porque o Dudu é um cara capaz de numa bola achar uma parada ali. Então acho que nessa aí não foi bem. Mas o técnico brasileiro hoje foi melhor do que o técnico português. O Rogério Senna conseguiu dominar amplamente o clássico sobre o Palmeiras e o resultado de 3x1 é absolutamente merecido pro São Paulo. E quem sabe domingo que vem, né? Que você tenha uma alegria aí. E quem sabe domingo que vem, né? 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 Obrigado.